Alisson Soares na área, tá começando mais um vídeo e o vídeo de hoje o pessoal tá chegando aí com um galão, cortador de grama como você pode ver aqui, não sei se dá pra ver aqui na filmagem, olha a altura aqui da grama, tá vendo? Vamos ganhar o cortador de grama aí da minha sogra, que ela não usa mais, tem dois lá aí o parceiro nosso tá trazendo e também o parceiro meu tá trazendo um galão vou mostrar pra você aqui, tá vendo a calha aqui? Isso aqui é a calha, a calha esse galão vai ficar aqui no canto aqui, nesse espaço, não atrapalha em nada aí vai cortar essa calha aqui e vai colocar dentro do galão um galãozão grande assim mais ou menos, acho que é, não sei quantos litros não, mas é grande então a água da chuva vai acumular aqui e no final do galão tem um adaptador lá pra colocar a torneira e aí eu vou poder aguar as plantas, aguar tudo aqui, aguar a grama com a água da chuva, beleza? Então o pessoal tá a caminho aí, tá chegando daqui a pouco, vou mostrar pra vocês aí, vamos partir pro vídeo aí ó, galão e o cortador de grama chegando vamos carregar aí, pessoal chegando hello hey hey tchau 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 Meila, Eivin Agora vamos lá pegar o Meila Espreminho vai brincar E a gente tá resolvendo aqui as coisas O cortador de grama chegou, igual eu falei E o galão de água também Agora vamos lá buscar o Meila Para os dois agora os priminhos brincar Beleza? E aí, Eivin É o hipopótamo isso aí Vamos lá buscar o Meila Os priminhos estão indo buscar ele Vamos lá Os priminhos gostam de brincar Então vamos lá O que é isso? 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 Não tem quebrar a Meila O que é isso? O que é isso? Eu estou fazendo o meu vlog Sim Vamos lá pegar o Meila agora A Meila que tá filmando Meila profissional no vlog Meila O que é isso? A Meila que tá filmando Meila que tá filmando Meila que tá filmando Meila que tá filmando Ventar! Ventar! Off he goes! There they are! They are just talking! They are just talking! And there he goes! Come on! Come on Mila, come on! Wow! He came! He is playing! Look! Come on! Now when we have picked up, we are ready! Amelie here! Amelie is doing a vlog for me! Yes! She is filming her phone! Yes! Take care, David! Take care! Hello! Hello! Hey! If you are there! Come on, let us stand there! Miller is standing there! Let us look! Buscamos o Mila A Mila está aí já O Evin está lá e o Mila está aí na aula Fala Mila, olha lá, fala oi Agora vamos para casa Vamos para casa, galera Chegou Chegando na casa Aí, para brincar, né Mila Chegou para brincar Chegamos A do cauto? A do inroque? Eu vim cantar Eu vim cantar Vila Pizza time Cheese Comendo uma pizza agora e depois nós vamos treinar Futebolzinho, né? O que Mila? Uau E aí pessoal, hoje é um novo dia Ontem a visita veio aqui, trouxe as coisas que tinha que trazer Ficaram aqui, comemos uma pizza E aí o plano era cortar a grama ontem mesmo Mas como choveu muito, eu tive que treinar e não deu Então vamos agora continuar aí, beleza? Vamos mostrar para o seu galão ali agora Galera, olha Esse aqui é o galão que eu falei 500 litros de água Entendeu? Ecologicamente correto Então a calha aqui Só adaptar agora Aí eu vou fazer essa calha descer aqui Colocar um adaptador aqui Que a água vai cair direto aqui no galão E aí Adaptar uma torneira aqui embaixo Aqui na parte de baixo Colocando a torneira aqui Abriu Dá para aguar as plantas Aguar a grama, entendeu? Aí ó, verão Chegou As plantas estão tudo crescendo aí de boa Então vamos lá E agora a missão agora É cortar a grama Ei Mila! O que você está quebrando? Deixa eu ver Uau Mila está aí E a missão agora é cortar a grama Ontem eu já testei aqui Está vendo? Só essa parte aqui Tem que ajeitar ali A grama está grande ali A grama está grande ali Essa parte aqui ali O cortador está lá Ganhamos o cortador de grama E ali também naquela parte ali Vou mostrar para você Está muito grande E na lateral aqui ó Passar o cortador de grama aqui Nessas áreas ali tudo ali também Vou passar o cortador de grama E principalmente nessa área aqui ó Está muito grande ó Está gigante essa área aqui ó Não sei se dá para você ver Olha só Olha aqui A altura da grama Então vamos lá Partiu para o vídeo Tchau 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 E aí galera ó Grama podada Grama podada Vou mostrar para vocês lá do outro lado No fundo também Aqui a lateral que eu falei antes que é podar Para você ver o resultado aí final de boa Agora só dá uma olhada na grama agora A noite Amanhã está verdinho como o tapete Tá aí ó É nóis Mais um vlog finalizado Se inscreva no canal Deixa seu like E até o próximo vídeo Beleza? Tchau 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 Tchau